Boa tarde filhão Começou a nossa aventura aqui de hoje O bicho vai pegar hein Tenho certeza que hoje vai ser sagaz É... Deixa eu lembrar Ué, eu já tinha passado essa parte Eu tenho que trocar de arma ou não? Vambora Caraca, o barulho da porta O barulho da porta Tenebroso Aqui Aqui a situação fica preta É É, cá, mas acelerem aí gente Ok? É, somos alvos fáceis aqui É Aqui eu acho que o bicho vai pegar ele não Vambora Ei, aqui Tá vendo? Tudo tem dois lados Definitivamente estamos no lugar certo É, mas no lugar certo pra quê? Bem, os cruzados devem ter escondido a entrada da cripta em algum lugar à vista de todos Espera um pouco É, olha Esse mesmo símbolo tá no mapa do Drake Do lado disso Claro A ursa menor é a estrela do norte O nível todo fixo no céu de noite Então, se seguirmos esse ponto até o castelo Queria apostar que ele aponta pra entrada secreta Posso ver isso? Tá, tá bom Ih, caraca Era pra usar a luneta Nem explodiu Ih, que zica, rapaz Ué, como é que usa a luneta? O pai Então, temos que achar a estrela do norte Ah, mas Tá, mas qual é o botão que aperta a luneta? Ah, tá Entendi, tem que ficar em cima da estrela Oh, que loucura, rapaz Vamos lá A lua Achei Ah, isso aqui que tem que ver É Eu só preciso achar o rabo da ursa menor Ué A estrela do norte é a mais brilhante no final Encontrei Tudo bem, agora vamos ver se encontramos a entrada Deve estar bem embaixo da estrela do norte Lá está Bom, está escondida a vez de todos, certo? Gente Ah, não está escondida não Não pode ser tão simples, pode? Nate Cuidado Pro chão Hum, agora que o bicho pega, negão Corre, Nate Ainda tem Opa Esses caras são loucos Continuem Não acerta não, ó É, não acerta não Bora, gente Corre Merda Tem de errado com esses caras Estão destruindo o lugar Ali Tem um cabo A gente pode fazer uma tirolesa Enquanto eles estiverem atirando Não dá Nossa Na caroça Tem que ser essa arma aqui Boa Granada Não vai ter sobrado mais nada nessa droga de lugar Quando eles terminaram O que é? Esses caras não existem O que é? Da onde, Jesus? Nossa Da onde, da onde? Nossa Agora foi, hein Foi? Tem um cara ali Difícil a pampa, filho Vamos lá Vamos lá Boa Vai Vamos, Nate Nossa Senhora Coitado, nerd Ué, pra onde tem que ir? Onde eles estão? Ei, ei Aqui embaixo Vocês estão bem? Yeah Vamos dar um jeito e nos encontramos com você Cuidado Merda Tá bom, né Veja É doi E o Sun e a Chloe Estão bem Olha Olha, olha, olha Tá bem, Nate Deus, que deram uma olhada Não, acho que não é uma boa E ele sumiu Ótimo É melhor não fazer nada Fiquem juntos Persigam eles Fiquem juntos 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 Acabou Acabou a granada Fiquem juntos 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 É, claro. Obrigado. Ei, olha aquele símbolo de novo. Talvez não esteja no céu dessa vez, mas em algum lugar embaixo. Deve ser alguma coisa com o próprio castelo. Algum tipo de emblema? Ou símbolo? Espere. É bem aí. Assim no céu, como na terra? Certo. Agora aponte a mira mais pra cima. O que você está vendo? É, esses pilares. Deve ser isso. Tudo bem. Vamos até lá e damos uma olhada. É, nos encontraremos com Sandy e Chloe no caminho. Eles estão lá! Merda! Eles nos viram! Vamos, Sharon! Não podemos ficar presos aqui! Temos que sair! Puta merda! De onde veio? Ei, é o Sonic! Ei, é o Sonic! Não! 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 Essa parte é bem difícil. O que eu vou fazer? É, ela mora pra cá. Olha! Estou tomando peco de Kim, cara! Deixa eles aparecer! Ó! Não! Olha isso. Quem tá me atirando, gente? Cadê? Cadê o cara? Cuidado! Cara, pra onde eu vou? Passou eles a aparecer! Ah, não! Ah, essa parte tá difícil aí, irmão. Difícil pra caramba. Morre, meu capeta. Porra, chato pra caraca. Se eu cair, eu morro. Não dá pra cair, não. Vou ficar aqui, né? Esperando aparecer a reforça. Agora já fora. Não dá pra cair. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não morre não, caraca mano, essa arma é muito ruim, agora morreu, perdi já, cadê você? Não morreu, não morreu, perdi já, cadê você? É um jogo de paciência, não tem jeito, se eu ir lá pra fora os caras me pegam, boto, quase sem bala já. Essa arma aqui não dá pra tirar muito de longe, é um carro mesmo. Boa! Quem tirou isso aí? Passou, irmão? Tinha uma granada por aqui. Ah! Oxê! Tem um cara ali, ó! Demorou. Falta mais alguém? Acabou não, acabou não? Essa arma é boa, hein? Que tal! Não, não é mais uma granada por aqui! Isso também vai ser igual. Não dá para ter chegado, Diego. Fala. Escrime! Não dá para ter chegado. Há dois caras. Isso não é que sim, senhor! Dira! Isso está a tester. Nossa, eu podia dar conta se eu não precisava disso não. Podemos chegar até os pilares por aquela torre. Era nada? Muito bem. Vamos, temos que alcançar esses caras. É isso aí, eu vou encerrar o vídeo para não ficar muito longo, não ficar um vídeo chato porque ficou muito longo. Agora vai ser uma parte de lenga-lenga. De... É, estamos inteiros pelo menos. Vamos, acho que descobrimos algo. É isso filhão, um beijo. Até a próxima.